Então, não sei nem por onde começar, eu assisti, sim, eu tanquei a série da Netflix Resident Evil, eu assisti os oito capítulos todos, uma hora cada capítulo e cara, é ruim, nossa, é, eu já tinha sido avisado, já tinha visto pessoas falarem que a série não era muito boa e tal, mas cara, eu vou assistir porque nada é como ter a sua própria experiência e é ruim mesmo, não tem como para a gente fugir, é, assim, né, eu não sei nem muito por onde a gente vai começar, eu quero fazer um resumo aqui da série para vocês, porque eu vou poupar o seu tempo de assistir, então eu vou dar spoilers aqui e ao mesmo tempo eu vou comentando as barbaridades dessa série, tá, porque cara, o que acontece, desde que a gente conhece aí as obras de Resident Evil, Resident Evil adaptadas por cinemas, elas nunca foram boas, salvo uma ou outra ali, em geral nunca foram boas, né, a gente tem os filmes clássicos lá, da, que tinha a hélice do Resident Evil, que eu particularmente gosto até do primeiro e segundo filme, mas é porque eu era bem novo quando eu assisti, então a gente acaba gostando, e aí a gente tem tantas outras obras do Resident Evil, só que nunca elas são uma obra que adiciona ao Resident Evil em si, é algo tipo, você fala, ah, Canon, sabe, as maiores obras nunca são quase assim, e elas são muito mal executadas geralmente, é sempre uma visão do cara, do diretor que tá fazendo, e nunca é algo que, pô, que série maneira, personagens maneiros que adicionou mais contexto à obra de coisas que a gente não sabia, não rola, né, e aqui também nesse, nessa série da Netflix também não rola, véi, não espere por isso, porque nada aqui é realmente que acontece. aqui nós temos, né, o Albert Wesker, que é interpretado por esse ator aqui, que é um baita ator, tá, e as suas filhas, que é a Billie e a Jade, essas duas aí são as filhas que são mais ou menos o drama adolescente de parte da série, a parte da série é um drama adolescente, e é adolescente chato, tipo, eu tô ficando velho, então eu tô ficando, tipo, eu sou enjoado com alguns adolescentes, e ele é o tipo, essas duas aqui, principalmente a Billie, no começo a Jade é, mas depois a Billie se torna o tipo de adolescente que eu mais odeio, que dá um tapão, acorda pra vida, meu irmão, nossa, que menina insuportável, e quando ela fica adulta, ela continua insuportável, então acho que nem é a fase, é ela que é chata pra caramba mesmo, tá, e aí elas se mudam pra cidade nova, que é a Nova Raccoon City, que é uma cidade toda administrada pela Umbrella, para os trabalhadores, e filhos e famílias de trabalhadores da Umbrella, e nessa cidade, as meninas ali, né, a Jade, ela não quer mudar, ela fica toda fazendo aquele drama, aquela desobediência zen, ai, não queria me mudar, blá, 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 que negócio chato, né, e a outra, a Billie, que no início ela não parece ser chata, mas ela é a mais chata, ela fica mais de boa ali, enquanto a outra fica, tipo, fazendo a estimosia dela, a rebeldia dela, porque tá mudando de cidade, uma cidade que ela não quer, aí, né, elas vão pra escola, blá, 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 e aí a série alterna, né, a série se passa no futuro e no passado, no passado é o drama das adolescentes, no futuro são essas adolescentes adultas, no mundo já pós-apocalíptico, né, de novo, mundo pós-apocalíptico, com a visão deles de mundo pós-apocalíptico, que ninguém quer saber, a gente quer saber mais, queria saber mais coisas do processo da Umbrella, e essas coisas ali, mais canons do jogo, e não, eles já jogam pra aquele fim de mundo, e aquele fim de mundo, que não é muito incrível assim, então fica alternando entre esses dois, no início ele mostra da Jade, tá, o futuro da Jade, e depois que a gente vê que a Billie ali tá viva ainda, e a gente vai continuar a contar daqui a pouco sobre isso, aí elas se mudam pra escolinha, né, lá, e aí tem toda aquela clássica escolinha americana, né, a Billie, principalmente, ela sofre um pouquinho de bullying ali da coleguinha, né, e é aquele clichê chato que me irrita, tipo assim, a coleguinha faz bullying com ela, né, duas vezes, ela é vegana, inclusive, então, tipo, ela zoa por causa disso, aí taca uns negócios lá com umas carnes em cima dela, né, e aí alguém se vinga por ela, né, veste uma máscara, se vinga e dá um sarrafo na menina que implicou com ela, só que nem foi a Billie que fez isso, tá, só que meio que a Billie é a principal culpada, e é aí que os diretores aparecem, é sempre assim, já perceberam esses filmes em sériezinho? A criança sofre bullying, sei lá, a temporada inteira, a criança se vinga, aí sim que aparece o diretor e a criança leva a culpa, né, é sempre esse daí, é a mesma coisa aqui, né, e depois esse draminha vai se afastando um pouquinho da escola, a escola acaba ficando muito irrelevante depois, aí, né, as coisas vai, passa no futuro, ela tá viajando no futuro, a Jade, né, ela tá estudando os espécimes de zumbi, o futuro, cara, é uma parada, tipo, sei lá, a Dying Light, dá pra pegar essa série e transformar ela em Dying Light fácil, porque o futuro é aquilo, existe o mundo pós-apocalíptico, existem algumas cidades protegidas, e existem, tipo, várias facções, tipo, tem a Umbrella, né, que tem as suas ideias ali, tem gente que são meio que protegidas pela Umbrella, aí tem uma outra facção lá que é a Irmandade, que acredita que os zumbis é, tipo, uma praga divina, blá, 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 e tem a facção que a Jade pertence, que é a universidade, que estuda uma forma de salvar o mundo dessas criaturas e dos zumbis, e a Jade, inclusive, tava testando isso, até ela ser atacada pra uma minhocona lá e ser levada, né, pra, a força, por, por um grupo lá, e depois é vendida pra Umbrella, e aí ela foge da Umbrella, e tem uns furos de roteiro muito esquisitos, cara, que, por exemplo, é, lá no futuro, quando ela tá fugindo da Umbrella, passa um cara de carro, salva ela, tipo, ela sobe em cima do carro, tá vindo vários zumbis, ela sobe em cima do carro, e o cara salva ela, só que, tipo, chega no momento, o cara tá andando com ela em cima lá do carro, e vai passar, tipo, uma pequena porta, um túnelzinho, que tem vários pedaços de ferro descendo, assim, e aí, tipo, ele vai e, ele dá a entender que ele ia matar ela, tipo, por que que ele salvou, então? Ele vai indo na direção sem se preocupar com ela tá ali em cima, e aquele ferro vai, tipo, matar ela, tá ligado? Aí ela fica batendo no carro, para, para, para! Aí ele para o carro, desce do carro, fala, desce daí do carro, então, tá? A Umbrella vai vir atrás de mim, eu não vou ficar te ajudando, não sei por que que ele ajudou antes, porque, tipo, ele literalmente para o carro, espera ela subir pra ele ir embora, ela não pegou um bonde de um cara que tava passando por ali. E aí, na hora que ele tá discutindo com ela, vem os zumbis, mata o cara, e ela pega o carro e mete o pé. Por que parou o carro, então? Por que, tipo, não... Falou, vem, entra logo aqui, vambora. Por que você salvou ela, primeiramente? Enfim. Aí, a gente volta para o passado, né? Que a irmãzinha mais chata do cabelinho branco, né? A Biri, ela vê, ela vai na Umbrella lá ver o pai dela, e ela descobre que tem uns coelhinhos lá, e que tá tendo testes em animais. Aí, né? Ela, vegana, fica bolada, e ela vê que tem alguma coisa errada, porque a Umbrella, ela fala que não testa nada em animais, inclusive a PETA, que é a Organização dos Animais lá, meio que aprova a Umbrella por causa disso. Ela fala, opa, tem coisa esquisita aqui. Né? O que que ela faz? Pô, vou reclamar na internet, vou falar com meu pai, sei lá. Não, vou invadir a Umbrella pra tirar fotos. Aí, ela convence a irmã dela, ela fala, ah, que se dane, vamos invadir a Umbrella. Aí, vão lá invadir a Umbrella, tá? Aí, né, o que que o filme fala? O que que elas falam, Zinho? Que a Umbrella não tem seguranças à noite, pelo fato de que é tudo automatizado. Então, tudo, o computador, as câmeras, tudo vai vigi... faz uma vigilância pra ver se não tem uma invasão. E como elas invadem a Umbrella? Então, elas pegam o celular do Wesker, o papai Wesker, pega o celular, coloca... coloca uma lanterna na cabeça, que é pra câmera não ver o rosto delas, tá? E aí, eles entram colocando um áudio do Wesker, falando, oi, eu sou o Albert Wesker. Elas colocam, aí o computador fala, ah, pode entrar. É assim que elas entram na fábrica da Umbrella. Assim. E o engraçado que, tipo, acho que no mesmo capítulo, algum pouco antes ali, pra menina entrar na Umbrella, a filha do Wesker entrar na Umbrella, ela olha pra câmera, a câmera faz um reconhecimento facial, pra ver que ela é filha do Wesker, e aí deixa ela entrar. Aí, tipo, a maior empresa de segurança, a cidade ali, né, que tem toda a tecnologia, um aparato tecnológico enorme como a Umbrella. Eles têm uma forma de você entrar só usando a voz, não tem uma segunda autenticação, uma digital, um negócio de rosto. É um furo bizarro. E tem outro furo pior ainda, que, tipo assim, elas invadem, né, aí ela tira a fotinha, não satisfeita, ela usa o cartão do pai pra abrir uma parte lá que tem um cachorro zumbi, né, e aí o cachorro zumbi vai lá e morde a menina, e ela fica infectada, né. O Wesker, pra poder livrar a barra das filhas, o Wesker, ele é muito bonzinho aqui, mas tem uma explicação por causa disso, ele vai lá, né, e usa um pendrive, tipo, do nada. Ele tem um pendrive que ele pluga e apaga tudo da Umbrella, tipo, literalmente tudo. Quando ele fica com uma tela vermelha, apaga a câmera de segurança, apaga tudo, tá. Aí ele finge que o cachorro fugiu, né, que quando hackearam a Umbrella, que na verdade foi ele, ele fala que hackearam e abriu uma porta, acabou abrindo a porta com o cachorro, e o cachorro, né, ele matou o cachorro e ele tava cheio de sangue do cachorro, nada aconteceu. O engraçado é que, logo depois, tem um jornalista, que é a filha do Wesker, que entra em contato, porque ela começa a duvidar da Umbrella, que ele vai pra cidade, né, ele entra na nova Rock'n City pra poder investigar. E, tipo, em instantes ele é descoberto por todas as câmeras que tem na cidade. Por que que nenhuma câmera pegou essas meninas e invadiu a Umbrella, velho? Tipo, não interessa se elas entraram com uma luz ali, tem câmera que vai pegar de outro ângulo que vai ver que são duas meninas, dá pra identificar, velho. Então é um furo muito bizarro, sabe? Tanto que no final a menina fica surpresa, ah, então foi você que invadiu aqui, eles não sabiam realmente quem invadiram, mas souberam que um jornalista lá invadiu a cidade, tipo, em 30 minutos que o cara chegou na cidade e eles sabiam. É, eu não vou discutir. Aí a irmã fica ali, né, infectada, a irmã, né, quem fica infectada é a bilha do cabelo pintadinho branco, a outra, a irmã Jade, vai tentar descobrir um pouco, ela conhece um garoto que tem acesso, né, ele consegue acessar, quebrar o firewall da Umbrella, porque essa cidade toda, a internet dessa cidade é controlada pela Umbrella, que pra mim é outro furo, porque as meninas vivem pesquisando na internet informações sobre o pai dela, um caso que aconteceu com o Raccoon City, um caso que aconteceu numa outra cidade lá do México, elas procuram isso no Google, mano, e se a cidade é controlada pela Umbrella, a Umbrella conseguiria instante falar, opa, quem que tá fazendo essa pesquisa aqui? E isso não acontece, então, é uma parada que você começa a ver que o roteiro anda muito pra ajudar as protagonistas no momento certo, e o roteiro se fura pra ajudar as protagonistas, tá? Então, isso que acontece. Aí ela conhece esse garoto, né, que depois a gente descobre que ele é filho da dona da empresa da Umbrella, que é a menina doidona lá, né, e ela basicamente também é como se fosse a líder principal, ela manda no Wesker, o nome dela é Evelyn, que eu vou consultar aqui porque eu esqueci, tá? Ela é a líder ali da Umbrella, tá? E o garoto é filho dessa daí, mas a gente só descobre um pouquinho essa informação mais pra frente. Ela conhece, a Jade conhece esse garoto, né, uma das filhas do Wesker, e pede pra ele quebrar o Firewall pra descobrir algumas coisas da Umbrella, que tava bloqueada, né, então ele consegue quebrar o Firewall e descobrir. Engraçado é que ele fala que ele nasceu naquela cidade e aprendeu sozinho, só que, tipo, a internet é controlada pela Umbrella, como ele conseguiu estudar as ferramentas pra quebrar o Firewall, enfim, né, não vou questionar muito. E aí ele descobre, né, ela conhece esse jornalista que depois vai invadir a cidade, e aí ela descobre que a irmã pode morrer em 72 horas e tal, que é infeccioso, blá, 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 e aí ela começa a ficar preocupada com a irmã. Enquanto isso, no futuro, né, a Jade, ela é caçada pela Umbrella, porque a Umbrella quer pegar ela viva, porque a irmã dela tá na Umbrella, a irmã dela tá mandando pegar ela, e a gente ainda não sabe por que que a irmã se converteu à Umbrella ali, tá? E aí ela começa a ser caçada, até que, eventualmente, vai acontecendo as coisinhas, as ceninhas já são toscas lá, ela acaba caindo lá na Irmandade, e ela, junto, ela acaba sendo presa com um dos caras com o gordinho da Umbrella, que eu chamei, que foi o único personagem que eu acho que eu gostei do gordinho da Umbrella, porque ele é gordinho assim, ele usa um terninho, ele tem cara de ser aquele cara que só manda, mas o cara é brabo na pistola, o cara é bom, eu gostei do gordinho da Umbrella, pena que ele falece, logo que eles vão fugir ali da Irmandade, só que era da hora, eu queria que ele ficasse vivo mais um tempo, e aí, né, ela se junta com o gordinho da Umbrella, que foi preso pra sair de lá, né, e aí ela descobre um espécime de zumbi que tem lá, que meio que comanda os outros zumbis, esse zumbi grita, e os outros zumbis começam tipo a rodar uma manivela lá que tem, e fazer um trabalho, tipo um trabalho de força bruta, e aí ela vai, enfrenta esse zumbi que é bem forte, arranca ali o tchuk, o cabeçote, e pega pra levar pra fazer um experimento, aí durante a fuga, o gordinho da Umbrella falece, né, e ela vai, foge, consegue chegar de volta até a universidade, ali, que é o clã dela, né, cura para o virus, aí, né, voltando pro passado ali, eu não sei se eu tô nem fazendo a ordem certa de ida e volta pro passado, porque toda hora isso acontece, mas dá pra entender, voltando pro passado, a irmã fica toda lá, com ilusão, começa a ficar doida, ela começa a ficar, aí, a partir daí, ela fica insuportável, né, não só pela contaminação, tá, tá, tudo bem, eu entendo que ela tá contaminada e tal, ela fica estressada, mas depois que passa isso, ela continua insuportável, né, ela bate na irmã, blá blá blá, tem a discussão toda lá, aí, quando passa o tempo, ela vê que ela é imune àquilo, e que ela não pode se transformar, aí, meio que ela volta ao normal, mas continua chata, tá, e aí, as coisas vão se desenrolando um pouco na série, a gente vai vendo um pouquinho mais sobre o Wesker, né, e aí, chega esse jornalista, invade a cidade, um pouco antes da irmã se curar, ela vai numa festinha lá, e faz as peripécias lá na festinha, fala, vou curtir, já que eu vou falecer, a irmã leu na internet que as pessoas viram um zumbi, mordem outras pessoas, infectam outras pessoas, e o que que ela vai fazer? Bom, viu que ela vai pra uma festa viver os últimos minutos de vida, ainda bem que ela era imune, senão já era, ia infectar todo mundo ali, mas, né, e aí, né, elas conhecem esse jornalista, esse jornalista fala que o pai dela, o Wesker, já fez enormes atrocidades, Raccoon Seed, aquelas atrocidades que a gente conhece do Wesker e tal, né, e aí elas, tipo, meio que não acreditam, mas querem investigar, e elas começam a investigar, elas hackeiam o computador do pai com a ajuda do filho da Evelyn lá, que é o filho da dona da Umbrella, que ele meio que também é contra a Umbrella ali, porque tem o segredo, a mãe guarda muito o segredo dele, então ele meio que fica contra a mãe, sabe, e aí ele ajuda, eles fazem um puzzle lá na casa, e aí elas descobrem uma parte de baixo da casa lá, e vê um experimento com a Lisa, por exemplo, lá dos jogos, né, e aí descobrem um pouco mais as atrocidades do pai, etc, né, aí elas, o pai chega, elas confrontam o Wesker lá, e aí, uma do cabelo, acho que é do cabelo branco, bate lá e apaga o Wesker, e aí deixa ele na cadeira lá, e começa a questionar ele, ele dá umas respostinhas pra ela lá, mas, a vida que segue, sabe, a vida que segue, enfim, a Umbrella começa a ficar atrás dessa garota, né, porque, eles começam a estranhar, o porquê que o Wesker tá escondendo algumas coisas, por exemplo, ele é colocado pra interrogar o jornalista lá, né, que conheceu as meninas, e ele meio que mata o jornalista, e a menina começa a desconfiar que ele é um espião e tal, no futuro, né, a gente tem mais umas burrices por parte ali, da protagonista, né, o que acontece, eles pegam aquela cabeça de zumbi, que mandava outro zumbi, e fazem uns experimentos, uns experimentos totalmente bem cuidados, né, eles colocam dentro de um recipiente, colocam uma luva, e mexem com aquela luva ali, tipo, é um experimento, é uma sala científica, que eles realmente tem cuidados, tem coisas, eu tô falando isso porque é importante, eles tem cuidados, todos os cuidados, pra poder cuidar dos bichos que tão ali, né, só que aí o que acontece, elas descobrem que tem, tipo, uns feromônios, que dá pra fazer uns feromônios, que isso pode ou atrair, ou espantar um zumbi, e aí, qual que é a ideia, porque, pode fazer o que, pegar, descer, eles, essa universidade fica dentro de um navio, tá, é um navio pelo mar, que aí eles não tem problema com zumbis, o que eles poderiam fazer, para o navio, desce, chama, tem várias pessoas ali, meio que treinadas, pra enfrentar zumbi, chama, e faz o teste do feromônio, né, pra ver se dá certo, mas o que a Jade pensa em fazer, né, a Jade do futuro, ah, vamos pegar um zumbi, que está aqui embaixo da água, traz pro nosso laboratório, prende ele com uma cordinha, né, e a gente testa o feromônio, como que a gente vai testar o feromônio, vamos pegar um pássaro, colocar na frente do zumbi, ver se ele come, não, vou testar o feromônio em mim mesma, depois de todo aquele negócio científico, vários procedimentos científicos, é isso aí que ela faz, e o melhor, ela tem uma filha pequena, e a filha está com ela na sala, ela vai fazer esses testes, olha que legal, o que que acontece, o feromônio funciona, o zumbi não ataca ela, mas o zumbi, quebra a corda, porque a filha está ali, o zumbi quer pegar a filha dela, que não está com os feromônios, e mata um monte de gente no navio, a filha fica bem, mas mata todo mundo no navio, tem umas burrinhas, que é pior que aqueles caras burros, de filme do Jason, tá ligado, meu Deus do céu, os negócios que acontecem, e falam, cara, por quê, tem umas coisas que não era para acontecer, e acontece só para dar motivo, de mais algum burburinho na série, mas, é um negócio que não desce direito, sabe, aí a irmã, né, pega ela, consegue capturar a Jade, essa irmã, que é de cabelo branco, né, a Billie, ela está do lado da Umbrella, ela captura ela, e fala que, ah, eu só mandei te capturar, porque eu queria te ver, e blá blá blá, agora pode me bater e fugir, a irmã bate e foge, e vai para o navio lá, só que, na verdade, né, a irmã tinha uma, uma peripécia, ela colocou um localizador escondido, dentro da cabeça do zumbi, que ela pegou, e ela fugiu junto com essa cabeça, então, ela usou meio que a irmã para rastrear ela, então a irmã está aliada da Umbrella, e é meio que do mal ali, também nós temos um pouquinho do, de que a série explica, o porquê que o Wesker é tão humanizado, tão preocupado com as filhas, na verdade, o verdadeiro Wesker, ele aparece na série, e ele tem vários Weskers clones ali, então, o Wesker, que cuida das meninas, é um dos clones criados pelo Wesker, para poder fazer uns experimentos lá, e esses clones coitados, eles têm medo desse Wesker, tanto que a Umbrella descobre, né, e, o Wesker real, o Wesker verdadeiro, que é o Wesker que tem o sobretudo, o óculos escuro e tal, né, ele mata um dos Weskers, ele fala, tô apagando provas, só que ele não consegue matar, os outros dois Weskers, então, tem o Wesker pai das crianças, e tem o Wesker, que tava preso dentro do laboratório da Umbrella, por 17 anos, que é o Wesker, que eu chamo de engraçadinho, porque ele é meio engraçadinho, tipo, ele não conhece muito mundo e tal, ele fica todo felizinho, quando ele sai, então, a gente entende, o porquê que o Wesker é assim, não é aquele Wesker, que a gente conhece dos jogos, porque, o Wesker que a gente conhece dos jogos, como diz o Wesker, ele fala que, ah, ele morreu num vulcão, então, a gente já sabe o que aconteceu, né, então, é por isso que a gente não tem esse Wesker malvadão, tá na série, e, sim, é um clone do Wesker, aí, a Umbrella, lá no futuro, consegue espotar, achar a irmã, né, e, captura a irmã ali, e ali, a gente tem uma cena cômica, que a gente descobre, que, na verdade, né, a irmã, consegue controlar, a diretora da Umbrella, isso porque, o motivo todo da Umbrella, é desenvolver um remédio, chamado Joy, que cura a depressão, a ansiedade, essas coisas, só que, é baseado no T-Vírus, e, o auto-uso de Joy, pode transformar as pessoas em zumbis, só que, eles querem tentar comercializar, o mais rápido possível, para ganhar dinheiro, sem testar, o suficiente, o remédio, e, até o Wesker fica contra isso, tá, só que, a doida da diretora lá, né, é, ela quer fazer isso, só que, parece que, em algum momento, ela consumiu esse Joy, e, qual consumiu Joy, você consegue, meio que, controlar a pessoa, mostrando algumas imagens, algumas coisas, e, a irmã, da Jade, né, a de cabelinho branco, também tem cabelinho branco, no futuro, a Billy, consegue controlar, a diretora da Umbrella, e, faz aquela cena, que talvez, já tenha visto na internet, que, quando ela chega, ela coloca a diretora, para dançar, uma mozinha de pop, é bizarra, essa cena, velho, porque, não, é desnecessário, né, é muito desnecessário, velho, e aí, né, a irmã pega ali, tenta prender, a irmã, né, a Jade, que é a irmã do Ben, e ela usa um feromônio, taca um feromônio no chão, que atrai um monte de zumbi, aí, elas conseguem fugir dos zumbis, né, e, a irmã do mal, a Billy, consegue, tipo, com os drones, matar os zumbis, tá, enquanto a outra, foge para o navio, só que, por algum raio de motivo, a filha dela sai do navio, e vai para a ilha que elas estavam ali, né, ao mesmo tempo que, a universidade, como ela já estava conseguindo controlar os monstros, ela solta um crocodilo gigante lá na ilha, e, é, aí, tipo, o crocodilo chega perto da filha, da Jade, e, o crocodilo não faz nada, por algum motivo, os zumbis não sentem a vontade de pegar a filha dela, né, e o jacaré meio que vira amigo dela, só que, o jacaré logo em seguida, o crocodilo gigante é morto, pelo helicóptero da Umbrella, com a irmã do mal lá, com a Billie lá, em cima, né, aí, nessa parte do futuro, a Billie dá um tiro na irmã do Ben, né, a Jade cai, ela pega a filha, sequestra e vai embora, e aí, a parte do futuro acabou, enquanto isso, na parte do passado, né, elas descobrem sobre o pai, que, na verdade, elas são filhas modificadas geneticamente, para manter o Wesker vivo, não o Wesker do mal, o Wesker, meio que bonzinho, manter ele vivo, porque o sangue delas mantém ele vivo, por quê? quando o Wesker criou esses clones, eles, ele queria algo rápido, né, ele não queria, pô, criar um clone bebê, esperar 20, 30 anos, para o clone crescer, não, ele conseguiu fazer, eu acho que em 6 meses, em 6 meses, o bebê ter a idade do Wesker atual, então, tipo, ele estava tendo um envelhecimento muito rápido, células cancerígenas apareciam muito fácil, por causa dessa aceleração, que o Wesker fez nos clones, e para isso, ele precisava do sangue das meninas, ficar injetando, para isso, as meninas ficam com raiva, principalmente a chata da irmã Billy, ai, sou mentiroso, você fez isso só para a gente poder viver, você só criou a gente para poder se manter vivo, que você não gosta da gente, ai, que raiva, e vai e sai de lá, né, aí elas são capturadas pela Umbrella, né, nesse meio tempo, o irmão do Wesker lá, escapa também, e meio que ele simpatiza com as meninas, então, ele ajuda as meninas ali, a tentar fugir da Umbrella, só que eles acabam sendo capturados, não adianta muito, e, quando eles são capturados, é, a irmã, a Jade, né, ela consegue fugir, ali, enquanto a irmã, ela descobre, né, a irmã chata, a irmã do mal, a Billy, descobre que ela pode se transformar em zumbi, é, quando ela quer ficar com raivinha, sangra ali, a boca sangra, ataca igual zumbi, e depois ela volta ao normal, de boa, ela até esquece, eu acho que acontece, você não me lembrou aquele filme lá, no Meu Namorado é um Zumbi? perfeitamente, isso não é Resident Evil, porque, tem vírus, velho, ela consegue se controlar, é, aí, enfim, né, elas vão pro laboratório da Umbrella, ela invade junto com o filho da dona da Umbrella, que é o hackerzinho amiguinho delas, né, acaba que esse garoto é infectado, sem querer pela garota, né, a mãe vai lá, e sangue frio, ataca o moleque, as meninas ficam boladas, nesse meio tempo, o Hesker, bonzinho, o irmão do Hesker, que ficou preso ali, fala pras meninas, ó, ele pode, tipo, ter errado e tal, mas ele gosta de vocês, porque, tipo, não teria motivo de criar vocês, numa vida livre, livre, né, era muito mais fácil, manter vocês fechadas, num laboratório, presos, só ficar coletando o sangue de vocês, ele não fez isso, porque ele ama vocês, blá, 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 aí a menina começa a acender a chaminha ali, do amor, e fala, é, tal, aí libertam o pai, eles tentam fugir da Umbrella ali, né, no final, o Hesker se sacrifica, né, tacando fogo, explodindo lá, pras meninas fugir, e elas fogem junto com o Hesker clone, que é o, é o tio delas, né, é o irmão que eu chamo de Hesker engraçadinho, elas fogem com esse Hesker, e no papelzinho tá escrito lá, procure Ada Wong, né, então elas vão ter que procurar a Ada lá, pra ver o que vai acontecer, a série termina mais ou menos dessa forma, eu pulei algumas coisinhas, outras, mas deu pra vocês verem como é que é a história, da série, é um negócio sem graça, sabe, assim, mesmo que a gente não fosse Resident Evil, vamos supor, fosse uma outra obra, com outros nomes, seria uma série mediana, tem uns plot twistzinho, tipo o Hesker dos clones lá, né, que é um pouquinho legal, a diretora sendo controlada pela irmã, que no futuro ficou do mal, e você não sabe muito bem o que aconteceu, porque a série ainda não explica como, que momento as irmãs se separaram, e porquê, mas, tipo, Resident Evil é muito ruim, é uma série já fraca, e junta o tema de Resident Evil, não cabe, sabe, o enredo, assim, em muitos momentos, é, a protagonista faz umas burrice, e em outros momentos, o enredo faz de tudo, pra salvar a protagonista, de umas formas que, você fala, putz, cara, isso aí não ia acontecer mesmo, não ia dar tempo, né, aquela de drama, tipo, o zumbi vai atacar, o monstro vai atacar a protagonista, aí ele fica, tipo, encarando ela assim, que aí dá tempo de alguém vir salvar, ou quando ela tá prestes, a ser capturada pela Umbrella, na hora que o cara vai capturar, vem um tiro de não sei aonde, e acerta o cara, aí é o outro grupo lá, que aparece, então, tipo, é sempre um enredo, a protagonista faz umas cagadas, mas o enredo vai ajudando ela, chega lá, né, e é umas cagadas também, que ela faz, que é muito idiota, que é pro roteiro ter motivo, de ter mais coisa pra contar, então, é muito fraca, é sem grata, tem um momento muito tosco, ah, poderia ser algo tão mais legal, poderia ser algo, tipo, uma série com vários personagens interessantes, sei lá, mostrando coisas que aconteceram dentro da Umbrella, que a gente não sabe, funcionários que traíram, ou funcionários que você acha que é do bem, na verdade, tá ali mirabolando, talvez estudando outra coisa, que não foi contada direito nos jogos, não tem nada disso, é outra história de apocalipse final, e as personagens não tem nada a ver com nada do jogo, né, são adolescentes chatas demais, quando crescem, vira dramazinho de irmã, que parece que tá brigando, por, sei lá, por herança de família, é um negócio muito chato, é, tá, então é uma série que, resumindo pra você não assistir, você vê esse resumo, que até foi meio grandinho, tá, mas pelo menos meia hora aí, é melhor do que oito horas de série, né, enfim, guys, eu vim por aqui, eu só posso recomendar vocês não assistirem isso aqui, um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô, deixe pelo menos o like, né, que eu assisti tudo, eu mereço, eu acho, né, e tchau.